FUNK NA VEIA Valeu FUNK NA VEIA Valeu Jay Zóinho Valeu Wellington, valeu cada um Todo mundo presente no baile É o Guimê que te diga qual é A mulher que tiver solteira Sabe por quê? Então vem mulher, dá um rolé de Santa Fé Ô de R Canta com o Guimê mais ou menos assim Então vem mulher, dá um rolé de Santa Fé Na noite ela desfila Furgando com as amiga De longe eu avistei, ganhei, falei isso Que novinha atrevida Tá sempre bem vestida De vestidinho, puto desse Oito meses e tá doce De uísque na mão, rebolando até o chão Com o dedinho na boca essa mina é mó Ó, ó Chegou já parando a balada Mandando beijinho para ver calcadar Se mandou com o nosso bonde Sabe qual que é o transporte pra casa É o Guimê cantando Vocês fecham comigo Mas quem tem fé em Deus Levanta a mão e dá um grito, mano Sabe por quê? Então vem mulher, dá um rolé de Santa Fé Pode chamar todo mundo Então vem mulher, dá um rolé de Santa Fé Onde é, em um cê, aventura que tu Então, onde é, em um cê, aventura que tu quer Quando dá uma hora da manhã É que o bonde se prepara pra vibe Botou a sua polo e dá um nó no cadastro Tênis da A, joga o cabelo pra cima Mas a picadilha pode ser de boa, mas não vale descer E as mais top vem do nosso lado Ficou surpreso de ganhar Mas se o paparazzi chegar nesse baile Oita porta no kit de nave do ano Essa é a nossa A Olha só como que joga o dedinho pro alto O geral presente Tapa, 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 patrão Tênis da Kishore, bermuda E a camisa, olha a situação Tapa, 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 patrão Mas quem quer fé em Jesus Cristo Bate na palmada Oi, tapa, 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 patrão E caralho, moleque, vai escurando Quando dá uma hora da manhã É que o bonde se prepara pra Adotou a sua polo, listrando e dá um nó no cadastro Tênis da Nã Joga o cabelo pra cima Pô no boneco, combina cá Oi, a picadilha pode ser de boa, mas não vale descer E as mais top vem do nosso lado Ficou surpreso de ganhar mão moral Se o paparazzi chegar nesse baile Oita porta no kit de nave do ano Essa é a nossa condição Só quem mora em Osasco Por favor, levanta Oi, tapa, 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 patrão Tênis da Kishore, bermuda E a camisa, olha a situação Tapa, 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 patrão E tênis na Kishore, bermuda da Ocle E a camisa, olha a situação Conta nos plaquete, sem Então Oi, de transporte, nós tá bem De Hornet ou Mewy Oi, Kabazak, tem bandit RRT, tá Tô contando nos plaquete, sem E aí, nós convida A puta, quem sabe que é Oi, de transporte, nós tá Oi, de Hornet Oi, Kabazak Primeiramente, agradecer a meu Deus E a todos vocês que nos fortalecem Obrigado por tudo, valeu? Se é 3 milhões de acesso Em 3 semanas Não é por causa de mim Não é por causa do meu empresário É por causa de todos vocês aí que acompanham nosso trabalho, valeu? Um beijão no coração de todo mundo Muita paz e amor e fé em Deus na caminhada de vocês Namorão Só quem curte a Missingme Levanta a mão pro alto e canta bem alto com assim, ó A noite chegou e nós partiu com o baile funk E como de costume Oi, de sonata Oi, as mais gata sempre Oi, com o brilho das horas no corpo De loja e elas Oi, da Bepiripáquido Oi, onde nós por perto passa Onde tem verbo, tem nós Oi, é desse jeitinho que é Seleciona as mais top Tem três portas Três lugares Pra três minas Mas se quiser se envolver Chega junto Oi, nós Joga no ponto Quem tem fé em Deus e vem assim Conta nos plaquete, sem E aí, nós convida Porque sabe que elas Oi, de transporte Nós tá bem De Hornet Mil e cem Kavazaki Rapaziada